Legendas por TIAGO ANDERSON 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 XIAGO 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 ANDERSON Essa nade é absolutamente brutal. É um gosto de sua própria medicina. E o nosso PK está administrando isso liberamente. Tem que entrar para o bomba também. Nice. Eles olhou a areia, né? Pelo amor de Deus. Vocês não olharem! Não era areia, né? Peguei árvore. Com direito a morte na galinha. Desculpa, Lindinho. Eu não sabia que tinha TK aqui. Eu achei que era AGC, mano. Foi mal, foi mal. Lindinho, desculpa. Desculpa, sério mesmo. Beleza. Totalmente sem querer, mano. Eu vi, eu vi. Tu quer que apareça um homem de cueca? Exatamente. Eu não quero. Tá tendo algum jogo? Tu quer que apareça um homem de cueca? Exatamente. Eu não quero. Olha aí, velho. Olha aí o BT, mano. Olha aí o BT, velho. Agora o BT fica aí querendo um homem de cueca aparecendo para ele, velho. Mas tu não vai olhar meu cu não, né? Não, não. Vou olhar o cu não. Pula. Pula para você subir em cima. O que é isso, Lindinho? Joga mal, hein? 16 nave. 16 nave. 16 nave. 13 agu. Vou pagar. É... Eu acho que ali tinha alguém da... Não sei o que tem, velho. Vai ter alguém. Opa! Nossa! Então fica aí no vácuo, irmão. Eita! Treta pesada, hein, mano? Vocês viram? Pesadíssima. Oooo 1 Vamos lá! O que? Ganar ASSHO! Aguadora! Tchau, todos. A Ganar ASS स A G Sim Ah, vai rolar zafisada. Vai rolar zafisada. Se olhar aqui, é cheater. A, 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 A... A, 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 A... A, A, A... Pra cima de mim. Pra cima de mim, Celinho! É americano. É o, é o MCH. Qual a chance da Furi a ganhar hoje? 50%. 51 ganhei. Ah, tá. Como ganhou, velho? Volta, eu vou aqui Que? Tem ouro Tá bom, tá bom Vai estar aqui com a roça Não dá mais tempo não Cuidado com a porta aí, ó Nossa Que isso? Que isso? Eu ia atirar só por atirar, velho Porque o tempo já tava acabando, velho Mas serve, mas nunca vi Família de dinossauros também nunca vi É que... Que isso? Como assim que? Você nem sabe o que é isso? Ou você sabe? Não sei não Ah, tá Que papo é esse, Snowzinho? Tá louco? Vai se entregar aí, Snowzinho De novo não, velho De novo não, velho Ah não, velho Ah não, mano De novo Essa mesma mensagem É Dark esse daqui, velho Eu tô num episódio de Dark, velho Eu tô num déjà vu aí, velho Ah não Olha lá, Teps ainda com uma bala O cara tinha uma bala O cara... O cara... Mano, acabou Acabou, Nico Não tá mais, velho Não tá mais Acaba tomando na boca do Halzerker Que bala do Halzerker agora Deu boni chegou na sequência Consegue fazer o abate Dois jogadores agora O Halzerker vai fazer um onage maravilhoso Meu Deus do céu O Lucas chegou nas costinhas 1x1 Keota versus Forest A bala vai entrando Vai machucando os dois Que situação dramática 1x1 Quem é que vai levar melhor? O Forest Vencedor de Major Lucas O menino dos memes Prodígio Dando a cara Tentando trocar tiro Ele precisa pegar C4 e correr Corre, ladrão Com todo respeito Ele vai ali marcando O Forest fica na esperança De que apareça novamente Vai fazendo barulho Quem é que vai levar melhor? O Lucas espera Ele vai pra cima Deu mais dois petelecos Tá sensacional esse 1x1 E parte pra elimnação Que otoo Yeti Caraaa E o Forest foi brilhado E o que aconteceu nesse jogo aqui mais uma vez Esse caras os seus freguês, certo? É freguês É freguês Mas assim não Esses caras jogam da hora Tem uma história Tem uma história Não, tem que respeitar a história deles Os caras jogam bem É claro, os equipos jogam bem Mas pode pedir o cpf Tem que pedir Tem que pedir É virou cama né que fala Por que que dá cara agora? O demônio vai pedir um socorro I need help Vai pegar nas costas Vamos Linda jogada O Zequinha conseguiu fazer a primeira eliminação Fica chamando mais as Atenção possível O Zequinha não tem que dar cara agora Vai ter que dar sim Ele tá dando o Rufus Defuse Ele tá dando o Rufus Defuse Ele tá dando o Rufus Defuse E tá lá Jogou o barco do CT Jogaram Muita banana, Zu Zu, pode jogar a banana Eu olho o CT Boa O barco não tem né Tem Tem 3D aqui Entrou, entrou Caixão, entrou em você Batei um Mais um aí Nossa Fico no relento Vivo a músico Rap é a válvula Rima rústica Em cima da caixa Encaixa na cápsula Fica pra sempre Até ser achada E passada pra frente Piratas pirados Por não entender Errados e irados Não dá pra vender Não tenho status Não tô na TV Mas só falam fatos Isso dá pra ver Sofrer as...